É, lá nas quebradas onde eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí, um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, uma goiaba suculente, uma goiaba gigante, esse senhor tá morrendo de fome, a hora que eu fui morder aquela goiaba, aí dois malucos ali na frente me chamaram e falaram, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí! Aí eu falei, cara, quem foi, bicho, aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, eu falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba! Aí eu falei, já era goiaba aí, mano, já era goiaba aí, pegou, mordeu minha goiaba, eu falei, vai, você mordeu minha goiaba, cara! Aí eu falei, já era goiaba, sai fora, mano, sai fora! Aí eu saí fora, eu falei, caralho, mano, o cara roubou minha goiaba! Aí eu saí fora, eu falei, caralho, mano, o cara roubou minha goiaba! Legenda por Sônia Ruberti